E acompanhe agora uma entrevista, um bate-papo com o Elton Adenauer. Ele é consultor e também é sócio-diretor da Exata Consultoria, uma empresa que vai para dentro das outras empresas levar segurança financeira. É uma capacitação, é um treinamento, é uma ação aonde tenta trazer para a empresa que está com dificuldade financeira vida, saúde financeira. E o Elton vai conversar comigo sobre o tema, quanto vale a sua empresa. O Gente Empreendedora vai levar para você um tema muito, muito, muito interessante. Quanto? Quanto vale a sua empresa? Então acompanhe esse bate-papo interessante entre eu e o Elton Adenauer. Ele é sócio-diretor da Exata Consultoria, uma empresa paraense, mas certamente você vai acompanhar aquele homem viajado. Já tem 20 anos aí andando pelo Brasil e com experiências em várias empresas, em vários estados do Brasil e agora ele está com sede em Belém, está em nosso mercado e defendendo o microempreendedor, o médio, o grande, o empresário que quer ter mais vida e saúde financeiramente, além de uma gestão de negócios adequada. Quanto vale a sua empresa? Acompanhe. Tudo bem, Elton? Tudo bem. Elton, quanto vale a sua empresa? Isso é muito interessante. Fale aí. Olha, em primeiro lugar, para a gente saber quanto é que vale a nossa empresa, quanto está custando a nossa empresa, a empresa hoje está focada em resultado. Hoje ela não está mais focada só em vendas. Através de um plano de contos financeiro, a empresa sabe de onde vem dinheiro, como vem o dinheiro e como esse dinheiro está dentro da empresa. Não é a mesma coisa para todas as empresas, tá? Então se diferencia. Comércio, indústria e serviço. Não pense você, ah, eu vou fazer esse lá na minha empresa porque na empresa do fulano está dando certo. Não é assim. Eu te pergunto, nesse nicho, nesse grupo, nesse setor, muitos precisam da sua ajuda? Com certeza. Há o crédito orientado, planejamento econômico, o tributário também e a coisa rir. E uma ferramenta muito importante dentro da micro e pequena empresa que é a formação de preço de venda. é uma das coisas mais estratégicas que existe, tá? Dentro da micro e pequena empresa. E tem um diferencial de mercado com relação ao seu concorrente. É isso que os micros e pequenos têm que entender, têm que perceber isso. Elton, a sua experiência de pouco mais de 20 anos a nível de Brasil, em outros estados, no mesmo olhar das empresas na questão de custos de investimento, é diferente de Belém? É, o recurso do FNO, por exemplo, eu não vi chegar até hoje, por exemplo, ali no comércio, no lojista, no micro e no pequeno, não chega, infelizmente. Só chega nas médias e as grandes. É, exatamente. Não é um crédito, um crédito democrático. Democratizar mais o crédito na nossa região, nós temos, vamos ter melhores indicadores sociais, com certeza. Vai gerar mais emprego. Vai gerar mais emprego. A economia vai rodar, a economia está travada, infelizmente. Se o universo, seja de prestadores de serviço ou de vender o produto dela? Bom, nós temos clientes de diversos segmentos. O que eu preciso? Eu conheço o mercado, mas, por exemplo, a parte econômica fiscal, econômica tributária e financeira, eu não consigo desenvolver. Não adianta a empresa não ter se conhecer. Não adianta o empresário não ter a empresa na mão. Ele tem que conhecer. Ele tem que saber como é que é essa receita dele. Ele tem que saber como é que é o custo variável dele. Ele tem que saber como é que é o custo fixo dele. Tendo um plano de contas financeiro dentro da empresa, está adequado no sistema, no software de gestão, pronto, acabou, está resolvido. O custo de aquisição do seu produto com todas as taxas e juros, se você não sabe, você pode nos procurar. Se você não tem o conhecimento financeiro da sua empresa, não adianta. Finanças é um mais um, é dois, não adianta. Você não pode, não tem o mais ou menos. E vou falar mais. A empresa não quebra de uma hora para outra. A empresa quebra todo dia um pouquinho. Cada dia ela desce a porta um pouquinho mais. Vai ter um dia que você não vai ter mais condições de operacionalizar a sua empresa. Empreendedor, você acompanhou um bate-papo com o Elton da Exata Consultoria e que levou a você soluções e as inquietações daqueles que têm empresas e com dificuldade financeira. O tema foi quanto vale a sua empresa? Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspebe Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. BW Souza Material de Construção. Quem economiza, realiza.